E se a gente misturasse Fallout com Bioshock, mano? Isso é Atomic Hearts, eu estou impressionado, esse jogo é lindo, tá? Mas qual é o problema? A música tem direitos autorais, então infelizmente eu não posso deixar a música rodando, tá? Eu vou até pular esse comecinho aqui, eu já gravei esse vídeo, mas eu tive que refazer ele, porque... por conta disso, né? Dos direitos autorais, mas tudo bem, vai ser um videozinho curtinho, porque mano, eu quero muito mostrar esse jogo pra vocês, e ele tá com gameplays de tipo 2 anos atrás, mas essa é a nova gameplay da Gamescom, e é um jogo com cara de nova geração, mano. Ele tem cara, ele tem grave, e isso é nova geração, mano. Tipo, pô, e é muito da hora, visualmente falando, é muita partícula, é muita coisa, e mano, e tem um... Nossa, vocês vão ver, velho, é muito da hora, né? Como eu falei, a gente tinha gravado esse vídeo, mas ele tá tendo uma cena bem estranha. É bem legal esse trailer, inclusive, eu vou deixar o link do canal oficial dele aí, vale a pena ir lá e assistir, tá? Porque a musiquinha é legal também. Mas enfim, ele é isso, ele é um... como eu falei, ele é tipo um Fallout, Fallout, mano, eu vejo muito elemento de Fallout, muito elemento de Bioshock nele, vocês vão perceber. Queria que vocês percebessem, é... né, tem toda a questão de partícula, mas tem a questão do local de impacto. Olha a água desse jogo, olha o fogo. Mano, é muito insano, né? E tem essas batalhas com máquinas, a movimentação de tudo e tal, mano. Ele é tão bonito que ele parece até não ser real, mas tem gameplay já no site da NVIDIA, a NVIDIA tá apoiando esse projeto, né? Então ele já tá com Ray Tracing e tudo mais. Já é um projeto que tem alguns anos, ele já tá na Steam também. Então me parece que é um projeto real. Eu não sei da onde exatamente que é a empresa do jogo, mas, cara, ele é um negócio bem legal, assim. Essa cena fica muito estranha, fica mais estranha do que a música. Mas, cara, eu quero... tem algumas batalhas que ele vai ter nesse vídeo que eu queria que vocês notassem o impacto da arma nos inimigos. Olha como é que luteia, que foda. Ele vai puxando com a mão, tá ligado? Tipo, e... olha a água, mano. Mano, é muito incrível, velho. É muito incrível. Eu tô impressionado, mano. O jogo, obviamente, não pode ser enjoativo e tudo, mas, mano, as criaturas são legais, né? São intimidadoras, né? As armas parecem que funcionam bem também. Ó, a esquivinha. E aí eu quero que vocês percebam, daqui a pouco ele vai ter uns conflitos contra máquinas, com armas. E tá tendo resultado... Olha essa aí, essa aí é muito boa. Ele tá lutando aí contra esse robô. Esse robô chama Natasha. E aí, olha só. Onde ele bate, dá o talho. Vocês viram? Pô, cara, isso é muito legal, velho. Isso é muito legal, mano. Tipo, uma cacetada de criaturas, né? E aí ele domina esse robô, ó. Se liga. Cara, então... E de novo, né? Não parece real, né? O João não sei porquê. Ele dá aquelas vibes, aqueles jogos... Mano, ó. Ó o talho no bichinho, no robozinho. Pô, muito... Mano, que da hora, né? Ó! E a vibe e o clima, mano. Isso é o tipo de coisa que parece ser muito legal, né, mano? Eu não sei, velho. Esse foi um dos jogos mais legais que eu vi também. A Gamescom, ela tem uma semana, né? E... Então, muitas coisas não são apresentadas, ou pelo menos não ganhou destaque correto. Ela é muito grande, a Gamescom. Eu, honestamente, de eventos que eu já vi pelo mundo, é o maior. E são 10... Pelo menos na minha época, eram 10 galpões de dois andares, né? Seria mais ou menos 5 vezes o que é a E3. Mais ou menos também 5 vezes o que é a BGS aqui. Então, é uma doideira. O visual do jogo é muito surreal. Mas, enfim, Gamescom é isso. Porque muitos jogos, tem muitas pérolas, né? Tem que cavar bastante. E agora, deixa eu mostrar o canal deles aqui, porque é um canal interessante, o canal do Atomic Heart aqui. E tem bastante coisa, né? Esse é um dos vídeos que eu falei, mano. Eu achei muito legal, porque ele é um dos mais recentes que tem, né? O outro é de 6 meses atrás. E tem muitas cutscenes e tal. Até tem uma gameplay já de 2 anos atrás. Mas, de novo, né? Aí o jogo é muito menos bem estruturado. Mas a gente já consegue ver algumas coisas como elementos de HD, né? Que estão bem legais também. Esse aqui eu posso pôr som, pô? Ah, tá. É porque eu tirei o som aqui. Então, a gente já consegue ver um pouquinho mais, né? Olha que da hora. Deixa eu dar uma avançada. Essa gameplay aqui é mais antiguinha. Mas dá pra ter um pouquinho de noção do visual do jogo, né? Deixa eu ver. Tem um combate por aqui. E que é realmente, pra imaginar, há 2 anos eles estavam assim no desenvolvimento, né? Então, 2 anos depois, que é agora o que eles mostraram na Gamescom, já tá bem interessante, mano. Ó. As partículas de veneno no ar, velho. Ó, muito da hora, né, mano? Todo o posicionamento... Só falta aquela trilha sonora ali que tocou rápido aqui. Tá, me dá direitos autorais, né? Olha, mano. Que da hora, né, velho? Ele interagindo com as máquinas. Porra, mano. Mano, que da hora. Eu nunca tive visto nada desse jogo, tá? Por isso que eu acho que eu tô tão impressionado, assim. Normalmente, quando eu comento essas coisas, o pessoal vem e fala, ah, eu tô vendo esse jogo, tô acompanhando há alguns anos já. Ó. E, cara, esses dois anos foram bem importantes, né? A gente teve alguns saudos tecnológicos na parte dos games, principalmente na questão de otimização, com o DLSS, coisas do tipo, que transformam esse tipo de... de visual, mano, bem possível, tá ligado? O que a gente não tá vendo é esse tipo de visual acontecer, porque a gente tá vendo as empresas tentando lançar os seus jogos de maneira mais acessível possível, por mais pessoas possível comprar, né? Então a gente, de fato, assim, a gente tem uma vantagem... Olha que da hora, mano. O estado que ele deixou o robô. Então a gente tem isso. A gente tem essa evolução de algumas mecânicas, né? Alguns harbors e tudo, colocando algumas melhorias de desempenho pra que esse tipo de coisa se torne mais acessível, né? Mas a gente ainda tá nesse processo de transição. Por isso que a gente tá vendo tanta coisa nos últimos dois anos, né? Olha o visual desse jogo, mano. Muito massa, né? Nessa gameplay, ele parece um pouco genérico, mas por isso que eu comecei mostrando aquele vídeo, mesmo que não tivesse som. Por quê? Gente, se você só visse essa gameplay, ia aparecer um pouco mais desinteressante do que o que eu acho que ele realmente... Tipo, não, eu fico muito foda. E eu acho que se eu tivesse visto essa gameplay, talvez eu não desse tanta moral quanto eu vendo aquele trailer mais completo ali, tá ligado? Eu vou linkar o canal do jogo aí na descrição e eu recomendo que vocês deem uma passada por lá, assim. Eu tô bem... Eu tô bem encantado pelo jogo, assim. Olha esse boss. Nossa! Cuidado, né, mano? Olha os móveis, como se mexem. Muito da hora, mano. Ele vai curar, eu acho. Calha, agora que eu entendi que era a animação da cura. Ó, o combate dinâmico, tá ligado? Difícil, rápido. A arma é aquelas armas modernas, meio genéricas, mas funciona, né, com tudo que tem no jogo por enquanto. E, de novo, essa é a gameplay de dois anos atrás, tá? O que mostra que eles seguiram essa linha, né? Estão desenvolvendo esse jogo. De novo, como eu falei, a gente tem, desde agora, né, essa disponibilidade da Gamescom aí, que é bem empolgante quando a gente sabe que o jogo tá num evento do port da Gamescom. Mas a gente também tem a validação aí de uma NVIDIA. É... Ó! Que da hora, mano. Bicho pula, será? Podia pular, né? Ah, não pula. Ele vai pela escada. Ó! Cara, muito massa, velho. Muito legal, né, mano? Nossa, você tá maluco. Tá bi. Mano, eu gostei muito, velho. Eu gostei muito. Me pega muito forte um jogo desse, hein? Caraca, quanto pixel na tela. Enfim, mano. Como eu falei, eu vou deixar aí pra vocês conhecerem um pouco mais do projeto. Afinal de contas, é um jogo... Eu não sei, mano. Eu não conheço identificar as letras. Eu também não dei muita ideia, mas eu não sei de onde que é a empresa. Mas o jogo promete, hein, mano? O jogo promete. Bonito. Potencial demais. Desculpa aí pelo primeiro vídeo sem áudio. Como eu falei, foi questão de direitos autorais. Aí o YouTube barrou o meu vídeo. Já tinha... Inclusive, esse vídeo atrasou. Era pra ter saído às 11 da manhã. Ele atrasou um pouquinho por causa disso. Mas tá aí. Tá no ar. E o link tá ali pra vocês verem. Porque vale muito a pena. É bem legal. Tá bom? Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.